Música Forte o Tchotaku no beat, eu pulo no hit, nós faz a entrada Cê não acompanha, eu tenho apetite, nas ruas da minha quebrada Olha, cê não me conhece, então faz favor, não me chame de nega Nas pistas eu tenho a senha, não tô de bobeira, acenda essa vela Eu não quero ideia com esse mano simpático, estático Tô de boa fumando meu beck aromático, lunático Sem tempo não ando com esse bof problemático, antiético No beat eu sou ditadura, nada democrático, mais estético Ah, esses fella me chamam de, ah, fote, fote Fiz esse hit em menos de meia hora Eu não perco o meu tempo, cê sabe eu quero anota Brooklyn tá no topo, sou louco, bigote que batata Liga pra não ouvir que ele fala quanto que nós tinha Ratatata, vou te passar a visão de como que nós tá hoje em dia Pode ir lá, perguntar, Lucy Kiss que vai te confirmar Como que era lá no passado, e hoje em dia como é que tá Quanto bate o grave, a bunda da bandida já desce Hoje vai ser revoada no queijo do Brooklyn cola nas ES Preto e amarelo combina, a cor da bandeira da minha família Enquanto meu bonde exela a disciplina, esses cara chega sempre e nos copia Vivência do gueto, cê sabe nós é maloqueiro Nós que carrega a liderança, dia 12 tem festa pras criança Nós é maloqueiro, fabrica de multiplicar dinheiro Mano, o Rick que traz o estrangeiro E pra fazer a mente é fumaça de gelo Drift, rápido, visão congelada, me sinto no nível de fora Expedia, plano ele pela cidade, pique na truque Liga essa nave sem chave, nós é break, somos chave Ela gosta aí que eu tiro uma foto com a joia Eu quero ver ela sentando de concelagem Pass cash, show executado Money tá guardado na bank team Aldemar, pick é bem caro Posse direito, isso é fator Às vezes estou portando bracelete Estou tipo cigano Meio quilo de corrente, de ouro todo Nem tava no plano Foda-se, estou colecionando Negócios, estou viabilizando Executando eu e o meu mano Do meu bando, só Raul na bigode Tipo o rei do camarote Essa bit que se envolve Sabe quem está alemando é só ouro, então tenta a sorte Diamante brilha, inveja cega Quero ver minha família bem, eu tô na meta Alcançando, buscando a evolução Eu vou sem trégua Não dá então pros meus cria Eu compro algumas peças Alguns AK no banco do meu tese Vem só pra mim dela, vem sem pressa É que hoje eu tô tipo o Neymar Eu tô driblando esses Pela Tô tipo o Neymar Eu tô driblando esses Pela Rick na track de novo Liga pro Rick na bola O tal do Napolitano Joga o dry, joga flu E quanto ela tá chapando Já ganha movimento Ela tá me observando Quer tá um passo a frente só Pra pegar a visão dos planos Visão de arte Cê tá que cê é top Goano Lá quer me dar Mas mudei muito com os anos Desenvolto Eu fluí Nem sei como eu tô aqui Que isso faz parte do plano Que eu não vou desistir Bruno Barrick Ela acelera Ferrari na marginal Pega essa adrenalina Te mostra o meu lado legal Toda vez que cê me liga Querendo mudar sua vida Sabe que no fim tá tudo normal Tá tudo normal Yeah